Pelas imagens divulgadas, é possível notar os objetos se mexendo. Os vídeos teriam sido gravados no mês passado na unidade de terapia de urgência do Hospital Regional de Iguatu. O caso vem causando grande repercussão em Iguatu. Moradores e curiosos divergem sobre a possível presença de uma aparição sobrenatural na unidade de saúde. Eu acho que é verdade que isso acontece em vários cantos, em vários hospitais, que muita gente morre aqui. Aí acontece de verdade. Recebi a noite, não quis nem abrir de primeira instância logo porque fiquei com medo, mas de fato não quis nem acreditar que foi aqui mesmo. Não quis acreditar de primeiro momento, mas é uma coisa bem bizarra para mim, que como iguatuense, não está acontecendo um fato desse no nosso hospital. O funcionário que gravou os vídeos foi identificado, mas não quis gravar entrevista temendo represária. Até o fechamento da matéria, nem a direção do Hospital Regional e nem a Secretaria de Saúde de Iguatu se pronunciaram oficialmente.